E aí galera, beleza? Viva o Atis, tá aqui e bom galera, estamos aqui com o novíssimo jogo de terror da Momo galera, sim, estamos em 2022 e a Momo está de volta para nos amaldiçoar e nos aterrorizar nesse jogo assustador e bom, nosso objetivo é apenas um galera, investigar essa casa e escapar da Momo, a cabeça assassina, que até hoje eu não sei direito a história dessa... Ok, tinha uma chave no armário, beleza, eu estava aqui só explorando, eu estava assim, ai meu Deus, eu vou andar aqui pela lateral e beleza, já encontramos uma chavinha e bom, tem umas cadeiras para lá, ok, essa chave é para isso daqui? Porque parece que tem um puzzle, não? Beleza, abrimos a porta, Momo, você está por aí Momo? Fiquei sabendo que esse jogo de terror aqui é novo sobre você minha querida, você mudou alguma coisa para 2022? Teve algum update no cabelo? É, tem uns cabos aqui, beleza, então é tipo um jogo tipo Granny, a gente precisa encontrar itens, resolver os puzzles e escapar da casa, tá? A gente precisa de uma senha, beleza, eu não sei porque, mas isso aqui parecia umas cascas de banana, sabe? Tá, ó, um cabo azul, um cabo azul, beleza, então isso aqui está misturando Among Us, galera, bota o cabo! Opa, e aí, para cá? O que que a gente liberou? O que que eu liberei? O que que dá para fazer com a luz? O que que eu fiz com a luz? O que que eu liberei? O que que eu liberei? O que que eu liberei? 9, 9! Alô? Onde casa? Alguém por aqui? Beleza, nenhum sinal de nada, e por enquanto nada, nada da Momo, hein, galera? A gente pegou um pé de cabra, ok, aqui não tem nada, bom, se a Momo apareceu, pega esse pé de cabra, ó, dou na cabeça dela! Ela não é uma cabeçuda gigante? Dá na cabeça dela! Vai ser fação acertar! Ok, tira daqui, beleza! É, a Momo tá ali! Momo! O que que você tá fazendo aí, minha querida? O que que você tá fazendo aí, Momo? E aí? Alô? Ela tá me ligando, minha gente! Ah, não, eu esqueci que ela é indo urbana dela ligar! Alô? Ah, eu consigo te ver! Momo, eu também consigo te ver! E aí? Ela tá vindo? Ela deu um passo! E aí, o que que a gente faz? Eu vou, eu vou chegar perto! Tudo bem, atrás? Nada! Beleza! E ela tava protegendo esse armário? Tinha algo no armário? Ó, ó, é o quê? Hã? Mas, como assim a gente entrou no armário? Hã? Beleza! O armário nos levou para um hospital, um local abandonado! Aquele armário era um portal para outra dimensão! Algo aqui? Nada! Momo, cadê você, minha querida? Beleza! Ela tá pra lá, ela tá pra lá! Ok! Ai, meu Deus, ela tá me ligando de novo! Para de me ligar, Momo! Você tá do meu lado! Fala comigo! Alô! Vamos brincar! Tente sobreviver! Tá aí, por que que eu peguei uma bateria de carro? Eu vou ligar qual carro? É pra eu ligar o seu carro, Momo? Ó, aonde tem uma garagem! O que que a gente faz com a bateria? Dá pra deixar no chão? Dá pra pegar mais? Não! Olha lá! Eu não posso dar uma rasteira na Momo, gente? Seria muito tranquilo, sabe? A gente dá uma rasteira assim, ó! Ela cai no chão! Ela vai ficar um tempo sem se levantar! E aí, o que? A gente dá um choque nela! Ah, é pra trazer aqui? Ah! Tá! Eu só não sei como que a gente tá botando bateria de carro naquele negócio! Mas, beleza! Vambora, minha gente! Quem sou eu pra criticar? Pega mais uma bateria! Beleza! A Momo tá do outro lado! Tem uma bateria aqui no chão também! Ai! Ai! Sai correndo! Sai correndo, Fê! Sai correndo! Sai correndo! Ok! A Momo é rápida! A Momo é rápida! Beleza! Bota aqui! Ok! Passa de novo! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vem pra cá! E aí? Ela tá vindo? Beleza! Ela tá dando a volta! Tranquilo! Será que essa é a última, gente? Será? Será que a gente vai conseguir escapar daqui? Beleza! E... Bota! Mais! Precisa de mais! Precisa de mais! Onde é que tem mais uma? Onde é que tem mais uma bateria? Ah! Você é correndo, você é correndo, você é correndo! Tá! Ela é assustadora, gente! Ela é assustadora! Deixa eu procurar outra bateria! Deve tá nesse negócio de banheiro, galera! Deve tá no chuveiro ali! Ok! Nada pra cá! Nada aqui no canto! Deve tá lá naquele chuveiro, gente! Ah, não! Aqui! Na cama! Beleza! Se tiver mais um, tá lá naqueles chuveiros! Se tiver mais um, tá no chuveiro! Não me vê, não me vê, não me vê, não me vê! Vambora! Tem mais! Tem mais! Beleza! E... Beleza! Bateria aqui no chuveiro! Tem do outro lado? Não! Ai! 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 Beleza! Vambora! Vambora! Vambora, galera! Meu Deus! Essa foi por muito pouco! Ok! Chega aqui pertinho! Por favor! Fala que essa é a última! Foi! Liga o ventilador! Não! O elevador! Não! Não! Momo! Me solta! Momo! O quê? Tudo bem! Ela me arremessou pro elevador! Beleza! Será que eu consigo levantar e apertar o botão? Ai, meu Deus! Será que a gente vai ter em outro local? Opa! Ok! Momo! Tá! Tudo bem? Eu posso correr? É! Você tá no teto, Momo! Qual... Que gravidade é essa? Como é que funciona isso daí? Tudo bem! Tudo bem! Ok! Eu não posso correr? Gente! Por favor, gente! Deixa eu jogar! Eu não quero que a Momo... Eu vou ter que fugir, não vou? O que que vai acontecer? Ok! Opa! Era um sonho! Era um sonho! Era um sonho! Tá tudo bem! Tá tudo bem, galera! Tá tudo bem! Ok! Beleza! Era apenas um sonho! A gente acordou no elevador! A gente tem um cano de metal! A gente vai abrir o elevador? Vai! 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 Boa! Ok! Tô tentando olhar aqui as laterais! Beleza! Tamo quebrando tudo, minha gente! Quebra tudo! Tá! Algum código de seis dígitos e o antepenúltimo é três... É cinco! Parece uma prisão agora? Ok! Tá! Dá pra gente se esconder! Beleza! Ah... Pra cá... Ah... Tem... Opa! Meia... Ah... Meia... Um, três! Meia, um, três, três! Ah! Meia, um, três, meia, um, três, cinco! Vou ter que me esconder aqui! Vou ter que me esconder aqui! Fala que ela passou! Meia, um, três, cinco! Meia, um, três, cinco! Meia, um, três, cinco! Meia, um, três, cinco! Sai! Ai, não! Ela tava muito perto! Vamos de novo! Vamos de novo! Eu pensei que ia dar, minha gente! Eu pensei que ia dar! E beleza, galera! Aqui do outro lado a gente tem uma outra sala... Ah, eu peguei esse cabo aqui também, viu, minha gente? E beleza! Eu acho que a Momo tá voltando! Pera, tem local pra gente se esconder? Tá! Tem aqui no canto! Beleza! Tá! O Phil ainda tá tendo problema! E a gente ainda não descobriu os últimos dígitos, gente, tá? É... Abre isso daqui! Beleza! Tem fita! Tem fita! Ahn... Pra que que serve? Ah, talvez é pra cá! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Pra cá! Aqui o cabo! Beleza! Três, nove! Meia, um, três, cinco, três, nove! Meia, um, três, cinco, três, nove! Mas antes... Esconde aqui no armário! Meia, um, três, cinco, três, nove! Eu não posso esquecer esse número! E a gente precisa esperar uns dois minutos pra... Pra Momo dar a volta inteira no mapa! E beleza, galera! Eu acho que a Momo já tá voltando! E eu lembrei o código! Meia, um, três, cinco, três, nove! Meia, um, três, cinco, três, nove! Bom, vamos sair daqui! Ok! Torcer pra Momo ter terminado a voltinha dela! Beleza! Ok! Vem cá! Na portinha! Pera! Eu não preciso botar o código, não? Pera! Ah! Isso daqui é pra gente se esconder? Bom, eu quero... Eu quero ir embora, minha gente! Não dá pra acionar... Ah, dá! Meia, um, três, cinco, três, nove! Foi! Beleza! Outra sala! Ok! Ou talvez pra gente ir embora é só na outra, né? Ah, claro que a gente precisa abrir alguma coisa aqui, né? Vem pra cá rápido! Ok! A gente precisa de algum item! Algum item pra abrir aquilo ali! Algum item! Tá! Tem várias caixas! Tem várias caixas! Abra essas caixas! Abra essas caixas! Não tem nada! Tá, pegamos! A Momo tá ligando! Ai, meu Deus! Ela tá lá parada! Não tem como escapar! Tem sim, Momo! Tem sim! Entra! Ou a gente vai embora! A gente foge! A gente foge! Eu não sei pra onde tem que ir! Eu acredito que ele vai voltar! Não! Aqui! A jaula! Beleza! Ok! Vambora! Vambora! Eu não sei se a gente tá indo pro lado certo! Abre a porta! Beleza! Passamos de nível! Mas, galera! Eu vou encerrar esse vídeo por aqui se vocês quiserem que eu continue com a nossa saga de Fugindo da Momo! Porque, pelo que eu vi, esse jogo aqui é gigante! Tem várias fases e várias missões! Então, se vocês quiserem, deixa muito like aí embaixo, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e a gente se vê no próximo, galera! Falou! Bate aqui! Tchau! Fui!